Olá, para você que está nos acompanhando, a gente vai para mais um quadro do nosso Sabor Marajoara, trazendo um pouquinho de delícias regionais, dando uma misturada com coisas que normalmente você tem em casa. Chef Nino, seja bem-vindo. Obrigado, Marlon. Hoje nós temos um pratinho especial, viu, Marlon? Eu estava assim olhando para o final da tarde e os meninos estavam falando assim, chefe, você não faz alguma coisa para comer no final da tarde? Eu falei, bem, vamos fazer um hot dog no espeto. Então, a dica certa para uma merenda no finalzinho da tarde, você vai conferir a partir de agora. Vamos para os ingredientes. 200 gramas de queijo tipo mozzarela, 3 unidades de salsicha, pode ser qualquer marca, 6 unidades de espeto, 200 gramas de farinha de pão, uma pitada de sal, sal a gosto, 45 gramas de açúcar, 1 unidade de ovo, 240 gramas de farinha de trigo, 240 ml de leite. Então, vamos lá, Marlon. Essa receita é fácil, simples, rápida de fazer, mas muito saborosa. Nós vamos colocar aqui a nossa farinha de trigo, que nós separamos lá. Mais uma vez, essa farinha de trigo aí é sem fermento. Sem fermento, sem fermento. Junto com a farinha de trigo, nós vamos colocar o nosso açúcar. Essa porção aí tem quanto de açúcar, Chef? Temos 45 gramas aqui de açúcar, tá? E é interessante o líquido sempre vir por último, tá? Ah, sim, normalmente as pessoas jogam líquido, né? Jogam a farinha, o líquido, é interessante o líquido vir sempre por último, para os outros ingredientes ficarem bem harmônicos aí, bem misturadinhos, entendeu? Bem misturado, tá? Esse sal a gosto. Esse sal é a gosto, só para temperar mesmo aqui. Esse sal é aquele temperado que a gente fala todo o programa, vamos. Depois nós vamos para os líquidos um pouco mais espessos, não é? Que é o ovo. O ovo já está lavadinho, higienizado, tá? Aí se mexe aqui. É coisa rápida esse processo, viu? Só para a gente fazer um creme aqui. E aí vai adicionando o leite. É interessante você falar, poxa, o meu líquido aqui ficou um pouco mais líquido. Não ficou tão homogêneo. Vai acrescentando o leite aos poucos, para virar aquela massa bem homogênea, tá vendo? O ideal é que ele fique, a gente chama na confeitaria ponto de bala, que é aquele ponto que você puxa e vira um fio, tá vendo? Aí você vai pegar esse creme e colocar ele dentro de um copo. Depois vocês vão entender o segredo do copo aqui. E deixar ele um pouco aqui, dentro do copo. E agora nós vamos para o nosso espeto. Parece até um milkshake, né? Parece um milkshake que ficou aqui. No nosso espeto nós vamos utilizar três salsichas cortadas ao meio. E eu peguei as 200 gramas e cortei em quadradinhos, quase do tamanho da salsicha, tá vendo? Para ficar os 200 gramas de mussarela. Mas você pode usar também provolone. Pode utilizar outro queijo, caso você tenha lá. Coloca bem no centro do espeto. Vou colocar aqui todos eles. Deixa a gente dar uma olhada. Vou colocando aqui. Enquanto isso, seu óleo já está aquecendo um pouquinho aqui. A 180 graus, né? Nós ligamos no mesmo padrão. Enquanto isso, nosso óleo está aqui aquecendo a 180 graus, naquele padrão. Eu pedi que colocasse no copo, Marlon, justamente para isso. Tá vendo? Se você fosse colocar em uma vasilha assim, neto, ela não conseguia te dar essa textura. Então, você faz esse trabalho. Vem aqui na tua farinha e empana ele. Essa é uma farinha de pão, né? Isso é uma farinha de pão torrada, Marlon. Vem aqui, faz esse trabalhinho sem muito estresse. E aí, Marlon, eu vou fritar esses dois aqui para ir mostrando aí para o telespectador como que ele fica após o empanadinho, tá? Nosso óleo está pré-aquecido a 180 graus. Você dá uma olhada aqui, ó. E aí, coloca o nosso espetinho lá. Pode colocar com palito, tudo o que você for. Olha lá, agora nós vamos ver o Marlon fazer aqui, a receita. Ele vai acertar aqui, ó, Marlon. Deixa eu pegar aqui. Pega o jeito rápido. Olha aí, ó. Aí agora vai só virando. Só vai passando aí na farinha, virando. Entendi. Jogando um pouco por cima. Isso, um pouco por cima. Pronto, chefe. Com o senhor. Daqui a pouco só moldar, tá vendo, Marlon? Ah. Depois de 4, 5 minutinhos, Marlon, só tirar do óleo, escorrer um pouquinho. Chefe, já percebi que o queijo estava derretendo lá dentro. Estava derretendo. Ele deu uma estouradinha. Mas você vai ver ele aqui depois, como que fica, Marlon. Esse é o nosso hot dog de espeto. Agora a gente vai para degustação, para a gente já ver, chefe? Tá, vamos. Olha só. Tem a casquinha crocante, mas dentro dela, olha o queijo aqui como está derretido por dentro. Então pronto, pode passar aqui e experimentar essa novidade. A gente volta para a próxima quarta, mais uma delícia simples para você fazer em casa. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.